Éramos célebres líricos Éramos chãos Lúcidos céticos Cínicos, não Músicos práticos Só de canção Nada didáticos Nem na intenção Tímidos, típicos Sem solução Dávamos rótulos Todos em vão Éramos únicos Na geração Éramos nós dessa vez Tínhamos dúvidas clássicas Muita aflição Críticas lógicas Ácidas, não Pérolas, ótimas cartas na mão Eram recados pra toda nação Eram os súditos da rebelião Símbolos, plácidos, cândidos, não Ídolos mínimos, multiplação Sempre tem gente pra chamar de nós Sejam milhares, centenas ou dois Ficam tempos, torneios da voz Não foi só ontem, é hoje e depois São momentos lá dentro de nós São outros ventos que vem do pulmão E ganham cores na altura da voz E os que viverem verão Fomos serenos Num mundo veloz Nunca entendemos Então por que nós Só mais ou menos Amém 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 Amém